Temas como o Library Think for Library, os serviços sintéticos, estes de acesso pago, outros de acesso, sobretudo, como o Google Books Preview, que disponibilizam alguns destes elementos e rapidamente resolveram parte do nosso problema. Mas, infelizmente, não abrangem grande parte das publicações disponibilizadas por DUTEM em implementamentos de livros em língua portuguesa. Para suprir esta lacuna e a fim de integrar um catálogo de obras que dispomos e que não estão disponíveis nestes serviços, temos nós próprios que utilizar tarefas nesse sentido para disponibilizarmos as nossas cartas e os tomários dos livros. Proceder ao carregamento de uma plataforma que depois permite a interrogação ao nosso catálogo. Os serviços naturalmente indicados, nos casos que permitem uma participação, noutros casos não permitem o carregamento de dados tratados de forma adequada. O que se falou necessário é pensar numa solução capaz de implementar a cobertura da informação até aqui disponibilizada. A solução encontrada no imediato e em fase ainda de implementação recorre à utilização de uma plataforma do LibreAcess ou Open Library que funciona como uma wiki para a partilha de livros. Permite a qualquer pessoa que atalhe uma publicação com um catálogo web aberto. É um projeto da Internet Archive que assenta no lema One Web Page for Every Book Ever Published. A informação bibliográfica foi recolhida, eles têm milhares de livros disponíveis. Nós podemos ir buscar esta informação e desenvolver o nosso catálogo. Portanto, e têm uma participação bastante ativa da comunidade. O processo de inserção de novas publicações na Open Library implica o registro de dados biográficos mínimos. O título, autor, editor, o ano de publicação, sempre disponível ao BSDN, usamos esse alimento para ir buscar todos os conteúdos, encontra-se em fase a publicação no uploader que permitirá o carregamento automático de registro de marco-líquio e unimarco. Se nós quisermos despregovisar, é isso que nós queremos. Então, temos uma conta agora para termos as capas, termos os sumários dos livros. Nós temos que, então, integrar tarefas de digitalização deste material para depois conseguirmos ir lá buscá-lo. No caso dos sumários dos livros, dos humos, temos que terem a graça, temos que passar para o OCR para transferir esses conteúdos em texto editável. O acesso, depois, do lado do catálogo, o acesso à capa dos livros é feito através de um URL, que nós sumimos, onde é indicado o SDN ou o Open Library ID, que é a disponível acompanhamento do Open Library. e é também com a capa que nós queremos mostrar o nosso catálogo. Eu também o Wels, eu também o Lens, eu também o Lens, eu também o Lens. O acesso ao livros de informação é, geralmente, a tabela de conteúdos do livro ou o Zoom, é feito através de uma API ensinante ao Google Tools. Alteramos o nosso serviço, o nosso serviço de partilhar as redes sociais para o EDS, que não é como maior a disponibilização, lembramos, especificamente, a forma como partilhamos os livros da biblioteca no Facebook. Passamos a disponibilizar também uma função Gap Go, um catálogo, junto da capa dos livros e junto de uma área de novidades bibliográficas para, se qualquer professor, se quiser, indo ver no seu site aquela capa da que ele liga ou as novidades, basta para o código e pôr no site, com um link persistente para o nosso catálogo, implementar também o nosso WhatsApp. Seguindo a tendência, já observávamos nas bibliotecas, decidimos também disponibilizar QR Codes, usando-nos uma ferramenta do Google Chart, para ajudar o namoramento de QR Codes, ao nível dos resultados, registro completo e ao nível dos exemplares, se o cliente não tiver que a mente, o facto de apontar a cota, lê o código e levo o título e as cotas dos livros de todos e depois vai buscar-se, acho que é um uso possível. Disponibilizamos também, e isto já há algum tempo, já estamos, já há algum tempo, a versão mobile do nosso catálogo, existe uma interface com um layout adaptado a uma ecrã de menor resolução, com elementos gráficos, de forma a melhorar os tempos de carregamento, é uma interface que suporta todas as funcionalidades da versão desktop, nomeadamente acesso à área pessoal. E é isso que vos queria falar. Muito obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.